Música E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale Galera, o vídeo de hoje é épico, olha isso galera Um baú gigante e um baú muito mágico pra abrir junto com vocês aí na conta do meu parceiro Hélito Entendeu galera, vou tá trazendo batalha ao vivo Vamos ver o que que vem nesse baú galera, vamos ver se vai ser top Esse baú é da Arena 7 Pô, tô esperando seus aí que vem carta épica aí, carta lendária Vamos ver como é que vai ser Então vamos começar a abrir ali esse baúzinho de prata aqui, ó, que é bem fraquinho Olha isso galera, 57 de ouro Torre do inferno Porra, sai bolinha de fogo aqui, espírito de fogo Eu acho massa, cara Tô utilizando no meu deck Vamos lá, abrir o baúzinho ali de prata Opa, de prata não Baúzinho de madeira, vamos lá Mini peca, veio uma Oito bolas de fogo Na verdade, espírito de fogo Porra, para de errar, tubarão Vamos lá, abrir outro baúzinho Vamos ver Meia nove de ouro Duas geminhas, show Mosqueteira De novo aí, ó, espíritos de fogo Veio oito Vamos abrir esse baúzinho aqui embaixo aqui, ó Baú de ouro Um meia nove de ouro Quatro goblers lanceiros Dez gigante real A galera tá utilizando bastante agora, hein, galera Depois dessa atualização aí, ó Doze espíritos de fogo Tá vindo direto Tem que upar Que ele é top Mini peca veio três Show Vamos abrir aqui o baú da coroa Vamos ver o que que vem Quatro, três, três de ouro Massa Três geminhas Três gigante real Top Olha isso, ó Três espíritos de fogo Canhão Trinta e seis Caraca, aqui em cima é sinistro, malandro, ó Veio Seis torres de bomber Agora vamos lá, hein, galera Baú gigante Vamos ver o que que vem nele pra gente aí Olha isso, ó Mil quatrocentos e dois de ouro Top demais Veio aí a X-Besta Olha isso Caraca, vinte e três fornalhas Muito massa, galera Porra, cara Duzentas e oito, malandro Espírito de fogo Muito top Zerou Galera Vamos dar uma gemadinha aí, ó Cinco gemas nesse baú aqui Olha isso Massa Vamos ver se vocês vão trazer sorte aí, galera Olha isso Caraca Três mil e quarenta e quatro de ouro Top demais Olha isso Trinta e quatro bárbaras Opa, já começou mal Vamos que vamos Olha isso, ó Guardas Desbloqueou ele Massa Vamos ver Oitenta e três gigante real Porra, seu Pecel Dá uma moral aí, né Olha isso, ó Duzentos e oitenta e quatro Horda de Servos Oito pecas Porra, eu gosto da peca pra caraca Mas Vamos ver Vamos ver Olha isso, ó Oito Príncipe Porra, tá no nível um Não gordo ele Não curto Vamos na última carta aí Porra, 104 Pô, deixa eu ver aqui As três mosqueteiras Chegamos aqui Chegamos aqui, ó Pegamos o level oito Top Mandar um bom jogo aqui pro camarada aqui Vamos ser educado Valeu, galera Verdinho ali, ó Vamos jogar um verdinho lá Vamos ver Ele já veio com aquela Porra Começo do meu deck Não veio legal, mano Olha isso Puta que merda Malandro Vamos jogar um veneno aqui Pra ver se venena Eles em veneno aí Pra dar ajuda Porra, já começaram a destruir aí Puta que o pariu Caraca, foi mal Galera, xinguei Mas vamos que vamos Deixa eu encher aqui Caraca Perdinho Tu não é acostumado a jogar com o deck É foda Mas tu fica perdidinho Mas vamos que vamos Ele veio com aqueles Barbarozinho lá, ó Nível Nível nove, né É um bárbaro já Opa Ia jogar ali, mas não Ainda bem que eu segurei a tempo Vamos jogar aquela Valkyrie ali na Neuca ali Que ela dá dano em área, né, galera Vamos soltar o corredor do outro lado Lá pra ver o que que acontece Demola, ela vai ter soltado ali Do mesmo lado Mas vamos que vamos Ele soltou as hordas de servos lá Vou deixar bater Vai chegar aqui Soltar minhas flechas Vou matar todas elas Vamos que vamos E nisso a gente vai recuperando aí, ó Tomara que ele não venha com o corredor dele agora Enquanto eu não jogar minha torre bomber ali Pra poder proteger, né, galera Vou jogar logo ela Vou ficar sem elixir Mas vou proteger logo ali Entendeu? Vamos que vamos Ele veio com a Valkyriezinha dele lá Enquanto isso Tá enchendo aqui Meu Meu elixir Olha que demora pra encher Essa desgraça, cara Que que é isso A Valkyrie vai chegar aqui no meio Aqui e não encheu essa porra ainda Que isso, cara Porra Vamos jogar os servos ali na Valkyrie Ainda bem que ele congelou errado Porra, errou lá, ó Vamos jogar a mosquiteira ali Vamos ver se a gente consegue dar um Porra, não foi a mosquiteira Puta que pariu Vamos lá Quer ver? Vamos ver se o corredor vai empurrar ela Joga o veneno ali, ó Porra, nem chegou lá Mas tá maneiro Vamos lá Porra, desculpa a demora aí na fala aí, galera Mas ele congelou ali, ó Na hora que ele congelou Ele congelou errado Porra, destruiu, show Vai os servos Vai o corredor atrás Vamos ver se a gente consegue chegar lá Porra, o corredor chegou, ó Essa hora era uma hora do gelinho aí, ó Galera, olha isso, ó Porra Show Aqui é tubarão, porra Vamos, vamos, vamos Vamos pegar esse Esse vacilão aqui, ó Vamos dar show, galera Top demais Ao vivo é mais gostoso Então, galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Puta Caraca, olha isso, galera Baú mágico Porra, nunca tinha visto isso Caraca, muito top Muito foda, galera Porra, não acredito Isso é mentira Abriu um baú gigante Abriu um baú Muito mágico Vença a batalha E vem um baú mágico Porra Então, galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau